Muito bem, ok, estamos voltando com o nosso Tribuna na TV, aqui pela TV MCA ao vivo pela internet e aqui na Samuel Woise, nesse instante, onde se encontra os estúdios do nosso canal, com a maré alta, o pico está marcado para as 14 horas e 12 minutos, isso não vale para quem está assistindo a reprise do nosso programa, mas sim para quem está online, acompanhando ao vivo a nossa programação nesse instante, o pico para as 2h12, agora está faltando aí mais ou menos 10 minutos para, 15 minutos para as 2h da tarde e a água está beirando a calçada ali na frente, o meio fio, onde fica o canal de televisão, hein? Está em cima da calçada já? Olha, o número 94 da Samuel Woise nas proximidades para você se orientar do shopping aqui da nossa cidade, mas na Casa das Sopas do Balneário Camboriú não tem esse problema não, porque fica no alto, não tem problema. E o Balneário Camboriú dificilmente tem esse tipo de problema, além, evidentemente, tem os seus problemas sim com as ensurradas, chove muito forte, não dá vazão e aí acaba trazendo transtorno para quem circula em algumas ruas do município. Balneário fez agora 49 anos de emancipação política administrativa e a Casa das Sopas já existe há um bocado de tempo também, não é assim essa idade toda que tem o município, mas de qualquer maneira ela está operando já há bastante tempo, sempre apresentando uma sopa gostosa, um prato delicioso, a variedade no horário da noite é bastante grande, você pode também almoçar tranquilo a partir das 11 horas da manhã. Casa das Sopas, a melhor comida caseira, comida caseira mais gostosa, mais bem temperada do município, você encontra na Casa das Sopas, no Balneário Camboriú. É o convite que eu faço aqui na bancada do programa para você. Olha, isso que o Arthur falou com relação a essa maré alta é um alerta da Defesa Civil com relação a esse novo pico que está previsto para as duas e meia da tarde, o fenômeno que se repete até quarta-feira, pode deixar os bairros de Cordeiros, Imaruí, Murta, Caianduba e até o centro, como a gente acabou de falar, alagados. Já o bairro que, mas já o abrigo que foi ativado ontem no Salão Paroquial da Igreja da Murta e de onde 11 pessoas passaram a noite, ele foi desocupado hoje pela manhã, eu também comentei sobre isso. Uma ação conjunta com a Secretaria de Desenvolvimento Social está monitorando as famílias mais humildes e também os moradores de rua por causa da onda de frio. Se for necessário, o abrigo pode ser reaberto durante esta noite. Hoje pela manhã, a nossa equipe percorreu algumas localidades de Itajaí e traz um panorama do que encontrou. Veja. Três famílias ficaram desabrigadas, entre elas de Edneia. Eles moram nesta casa da Vila da Miséria, mas passaram a noite em um abrigo depois que o local foi invadido pela água. Choveu neste fim de semana mais da metade do que era previsto para todo mês de julho. Segundo a Defesa Civil, a possibilidade de enchente está descartada. Já foi feito alguns acordos ontem com a Secretaria de Segurança através da Coordenadoria de Trânsito para que hoje faça-se esse monitoramento das vias, principalmente no centro, para evitar que essas áreas inundadas sejam transitadas, até para evitar os problemas daquelas pessoas que moram naquela região. Também alguns moradores sofrem com esse problema, já foram orientados desde sábado. A Defesa Civil vem fazendo esse trabalho pontual com essas localidades, que há sim esse risco de novos processos de inundação por conta da maré alta. Os pontos mais críticos da cidade são monitorados pela Defesa Civil e quando começa a chover, os moradores vivem sob expectativa. Além da chuva, o frio deve se intensificar na região, o que piora ainda mais a situação das famílias atingidas. Eu desde muito crítico à situação aqui. Ele até tem uma, a mulher dele que é doente, tudo, tem criança. É um problema inútil para nós, assim, que a gente não sabe o que fazer. Vila da Miséria, poderia encontrar um outro nome, mas o nome também não significa muita coisa. O que o povo quer é sossega, tranquilidade. Não é cada vez que chove tem que levantar as coisas. Uma senhorinha que foi entrevistada ali pelo Caleb perdeu as roupas da família inteira. Mas o que a gente anuncia na televisão e a Defesa Civil de Itajaí, que está bem estruturada, tem um bom comando também, o Ederley, o que eles alertam, isso é uma constante. A gente percebe isso, porque Itajaí é uma cidade que acaba sendo envolvida por essas águas. Vem tudo para cá. Não tem jeito, isso vai continuar. Nós não vamos ter a inversão do curso do rio. Ao invés de vir para o mar, ele subir e serra acima. Isso não vai acontecer. Então as pessoas têm que ter um pouco de cautela, um pouco de precaução, de prevenção também, de se cuidar e tomar alguma atitude. Antes que a água invada a sua casa. Não é enchente, é alagamento. Agora, nesse instante, o pico da maré, às duas e pouco da tarde, vai chegar a dois metros e doze. Nós temos uma imagem aí, ao vivo, que rodou no horário do meio-dia também, a ponte estalhada de Brusque. Isso fica bem na parte central. Essa rua que você está vendo aí à direita, onde tem alguns automóveis parados, é a Avenida Beira-Rio Arno Gracker. E essa ponte, ela fica quase que na lateral, fundos do estádio do Clube Atlético Carlos Renov, Augusto Bauer. Como eu conheço a cidade e o centro de Brusque, ele tem aquelas calhas, isso na época de um prefeito lá atrás, o Ciro, ele acabou fazendo essas calhas. E o rio, quando ele chega por aí, um pouco antes, ele pega, conforme o volume de água que ele está recebendo naquele instante, ele acaba, se alarga o rio. E, consequentemente, um pouco mais lá na frente, ele volta a se estreitar. E, dependendo do volume de água, ele acaba esparramando água para tudo quanto é lado. E essa água, obviamente, que choveu na cabeceira do rio Botuvera e Brusque, vai acabar vindo para cá. Mas, pelo que eu vejo ali, o rio ainda está dentro da sua calha. Blumenau, de ontem para hoje, chegou a 5 metros, mas baixou para 4, na cidade de Blumenau. E, conforme disse o Ederlei, descartando o risco de uma enchente. E a gente fica na expectativa de que, realmente, a previsão esteja bem e que, logo, logo, a gente tenha o estancamento dessa chuvarada toda que vem acontecendo desde o final de semana. Olha, além do que nós estamos vendo aqui, pelo menos 5 cidades do Oeste e da Serra de Santa Catarina registraram neve entre o fim da madrugada e o início da manhã de hoje. Em 4 delas, Chapecó, Pinhalzinho, São Miguel do Oeste e Lages, o fenômeno climático ocorreu de forma isolada. Já em São Joaquim, na Serra, a neve caiu com intensidade entre moderada e forte. Isso também criou um certo acúmulo. De acordo com a EPAG de Sirã, há previsão de neve na cidade ao longo de toda esta segunda-feira. E a previsão é de que o frio aumente ainda mais no período da tarde em todas as regiões catarinenses. Na Serra, a sensação térmica pode chegar, olha só, a menos 22 graus, isso à noite. Já na capital, Florianópolis, deve ser de menos 3 graus. É exemplo que deve acontecer aqui em Itajaí também. Se prepare aí para o frio que está chegando. Imagina só uma sensação térmica de 22 graus negativo. Imagina só, é um frio medonho. Eu fico imaginando as pessoinhas de idade, as crianças e aqueles que muitas vezes dormem nas ruas das cidades. E falar em mau tempo ainda, a Defesa Civil de Itapema, que fica aqui nas proximidades do município de Itajaí, mais em direção ao sul, ela está em alerta e há risco de deslizamentos. É uma outra coisa que você precisa, você que mora perto de encostas, prestar muita atenção na movimentação do terreno. Nas últimas 72 horas foram registrados 114 milímetros de água. Os pontos de maior atenção ficam nas localidades do Morro do Encano, Bairro Alto São Bento, Morro da Cruz 802, Bairro Casa Branca e Itapema. Morro da Calota, na BR-101, e também no Bairro Ilhota. Qualquer princípio de deslizamento ou alagamento onde você mora, você que está acompanhando a nossa programação, deve ser comunicado à Defesa Civil ou ao Corpo de Bombeiros. Uma força-tarefa já foi acionada pela Prefeitura de Itapema e caso haja necessidade de intervenção ou registros de desalojados, que isso pode estar ocorrendo, as famílias vão ser encaminhadas para o Salão Paroquial Cristo Rei, no bairro Morretes. Em Camboriú, foram registrados alagamentos na noite de sábado. Os bairros Monte Alegre, Santa Regina e Tabuleiro, sempre o mesmo também, foram os mais atingidos. A cidade de Camboriú também está em estado de atenção. Pois é, e eu conversei com a Carla, que é da Defesa Civil, está em estado de atenção, alguns problemas no interior do município, mas nada grave assim que pudesse incomodar, como já aconteceu em outras ocasiões. Hoje pela manhã a situação também estava bem tranquila em Camboriú, em função dos rios que cortam o município, e o mar, que estava maré seca, como costumam falar, e isso, consequentemente, estava dando uma aliviada. A grande preocupação era com relação ao frio também, que acontece hoje à noite. E a Carla, inclusive, pediu para que avisasse, caso as pessoas não ficassem com vergonha, está com necessidade, está com dificuldades, não tem roupa suficiente dentro de casa para entrar em contato com eles na Defesa Civil, com os CRAs que tem nos bairros, para pedir que eles vão ter, principalmente, cobertores para estar doando para quem passar por essa dificuldade. Não dá para deixar o frio, por causa de vergonha, sentir frio, deixar as crianças passarem frio à noite. Entre em contato e, enfim, faça lá, peça a sua doação, que eles vão estar levando até vocês, se vocês não puderem buscar. Eu já falei em outras oportunidades e gostaria de deixar registrado novamente. Frio e fome, independentemente da época do ano, não importa, ninguém, mas ninguém merece passar. É uma questão, inclusive, de dignidade do ser humano. Eu tenho uma nota aqui, eu não sei se vai dar tempo, Lacerda, do falecimento da esposa do vice-governador de Santa Catarina. Pode, pode ser. Olha, a Ivane Freita Moreira, 60 anos de idade, ela sofreu algumas complicações durante uma cirurgia de lipoaspiração. Aparentemente, fazer lipoaspiração parece uma coisa tão imoda, uma coisa tão comum, tão corriqueira, mas já tem, infelizmente, levado muitas pessoas a óbito. Ela acabou sendo cremada no sábado à tarde, no Balneário Camboriú. A Ivane era esposa do vice-governador de Santa Catarina, o Pinho, né? O Eduardo Pinho Moreira. Ivana Freita Moreira, ela tinha, eu repito, 60 anos de idade. Ela deixa o marido, ela deixa quatro filhos e dois netos. O governador Raimundo Colombo decretou luto oficial de três dias no Estado pela morte dela. Políticos e autoridades acompanharam o velório realizado no centro administrativo do governo, em Floripa, antes do corpo ser trazido para o crematório no Balneário. O corpo foi cremado por volta das 18 horas, no sábado que passou. A família não revelou o que vai fazer com as cinzas da mulher do vice-governador. Foram casados quase que 40 anos. Nós vamos para o nosso último intervalo e voltamos na sequência com o nosso Tribuna na TV. Fica com a gente um instante só.